Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Hoje tem bala na tribo E de que fazer fumaça Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Hoje tem bala na tribo E de que fazer fumaça Hoje tem bala na tribo E de que fazer fumaça Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel E de que fazer fumaça